Boa tarde, estou aqui com o Marcelo Acácio, uma das lendas da internet, do comércio eletrônico aqui. Marcelo Acácio está na Brascol agora, trabalha com o Atacado e esse é o tema que a gente queria abordar. Marcelão, o que você conta em relação ao teu novo projeto aí? O Atacado é um mundo totalmente diferente, Atacado é um universo que eu acredito, assim, gigante, tem um potencial imenso aí de negócio, mas eu vejo muitas empresas despreparadas ainda para trabalhar com o Atacado nesse mercado. O bacana é o seguinte, eu e o Marcelo começamos a trabalhar em 98, 99 no comércio eletrônico do UOL. E a gente, óbvio, tinha que dar resultado para as lojas que a gente colocava dentro do Shopping no UOL. É interessante essa mudança de paradigma, né? Quer dizer, você tem que dar resultado para o varejista e agora tem que dar resultado para um atacadista. A diferença é muito grande, Marcelo? Totalmente, não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Você fazer o varejo, eu acho que hoje é até simples, ele está cheio de recursos no mercado, a gente tem muita coisa para fazer, tem muita ferramenta para usar. No Atacado, você tem que pensar do lado do empreendedor. Então, você tem que fazer o seu lojista varejista vender, né? Então, você tem que fazer negócios, proporcionar que esse cara tenha acesso aos seus produtos e que consiga condições boas para colocar esses produtos para o varejo do lado dele. Bacana, acho que aí está uma oportunidade interessante, né? A gente estava conversando fora do ar sobre a dificuldade de você achar alguém para te ajudar nesse processo, né? Principalmente, agências ou pessoas qualificadas para trabalhar especificamente com esse mercado B2B, né? Trabalhar o atacado. Você comentou sobre gerar leads para o atacado, né? Como é que é esse processo hoje? Gerar lead hoje, assim, eu não conheço uma empresa especializada em gerar lead para atacado, né? Eu acho que é um mercado que o pessoal ainda tem que explorar. Talvez por ser mais difícil, mais oneroso, não se invista tanto nesse segmento, né? Mas quem fizer vai ganhar dinheiro, porque é um mercado promissor, tá? O atacado, a gente trabalha com o ticket muito mais alto, né? As vendas são expressivas, né? Os volumes que a gente trabalha são enormes. O trabalho da empresa que vai buscar esses lojistas, que vão ser os nossos compradores, da mesma forma deve ser também bem mais trabalhoso, muito mais difícil, muito mais caro também para fazer. Talvez seja esse o motivo de não ter tanta gente trabalhando nesse mercado. Então, mas está aí a oportunidade para o mercado. Vamos ficar de olho. Quem sabe já já aparece mais alguém batendo na sua porta, te oferecendo serviço de qualidade também, que eu sei que você já está sendo atendido por uma boa agência. Sim, nós temos uma agência muito legal que atende a gente lá na região do Brás, uma agência especializada nesse segmento de B2B, atacado, né? Como a gente faz. Mas eu acho assim que muitas empresas estão acordando para esse mercado agora, né? E é um desafio, porque como que eu vou ganhar esse mercado, entrar nesse mercado de forma a não competir com o meu varejista, tá? Bacana. Obrigado, Marcelo. Imagina, estamos aí. Abraço a vocês, obrigado pela oportunidade aí. Abraço a vocês.